Outro que favorece a equipe do Corinthians, da Oiticica aqui na final. Já autorizou a bola lançada na área. E o cara perdeu o gol sozinho. Era o gol do empate que poderia levar para os pênaltis. Quase terminando. E o Cearazinho da Lagoa do Juá tá vencendo por um tempo a zero. Cuida, Filipão! Cuida, Filipão!